Você olha para a sua árvore genealógica e se pergunta, e agora, com quem eu começo? Talvez ela se pareça com isto, ou talvez com isto. Neste episódio, você vai aprender a escolher o melhor antepassado para depois encontrá-lo sem problemas nos registros. E por que isso é importante? Esta série ensina a fazer genealogia 5 minutos de cada vez. Sugiro que assista aos vídeos na sequência em que se encontram. Leva apenas 5 minutos para começar a descobrir sua história da família. Completar sua árvore genealógica é muito semelhante a subir nesta árvore. Não importa o tamanho da árvore, queremos ir onde ninguém conseguiu chegar e explorar algo novo. Mais ou menos como o Tom está tentando. Aquele ramo parece do século XIX, D.C.T. Claro! Estou quase na Inglaterra! Cuidado! Tudo bem? Yeah! Caso você ache que completar sua árvore genealógica é diferente disso, na verdade, não é. Você começa de baixo e vai pesquisando o passado. Em outras palavras, comece com você mesmo, pesquisando a próxima geração ou o ramo anterior, seus pais. Quando aquele ramo estiver firme, vá para o próximo, seus avós. Então, como você sabe se o ramo é suficiente firme? Escolha uma linhagem familiar que você queira conhecer melhor. Pare no ramo mais próximo de você, onde você sabe que faltam informações. Às vezes é mais fácil ver o que falta do registro de grupo familiar em vez do gráfico de linhagem. Você percebe grandes diferenças na idade dos filhos, informações incompletas, esposa com dois nomes diferentes, ou um lugar de onde sua família pensa que são e não está certo. Você tem que ter pelo menos três dados. O nome, a data e o local de um evento em sua vida. Se alguma dessas coisas faltar, volte à geração mais próxima de você que possua esses dados. Essas três coisas são essenciais para encontrarmos registros sobre uma pessoa. Decida o que quer descobrir sobre essa pessoa ou família. Isso o ajudará a decidir que registros buscar. Tenha em mente que muitas vezes as informações sobre um antepassado estarão ligadas a toda a família dele, inclusive os filhos. Na verdade, isso ajuda o ramo a ficar mais firme. No final, esse ramo será preenchido e ficará completo, que vai ajudá-lo a reconhecer seus antepassados. Ao invés de outra pessoa, com nomes e registros diferentes. Antes que se dê conta, você terá completado sua árvore genealógica e estará indo para o próximo ramo. Vamos ver como o James resolveu começar a sua árvore genealógica e o que ele queria aprender. Aqui nós temos algumas datas de nascimento. Por que você escolheu? Eu estava falando com o meu pai, eu estava planejando uma viagem de negócios no final do ano para a África do Sul. E eu estava falando com ele, ele falou, nós temos parentes da África do Sul. Ele disse, é verdade? Eu nem sabia disso. Eu nem sabia disso. Então ele falou, é, John William Edward Stock, ele veio da África do Sul, ele nasceu lá. Eu só queria mesmo descobrir como, onde diz Port Elizabeth Cape Colony. Não faço nem ideia onde fica, mas é na África do Sul. Legal. Então, qual é a sua pergunta? O que você quer saber mais? É, o que realmente, o que nos trouxeram para os Estados Unidos. Certo. Por que estamos aqui, é isso? Certo. Então, a sua pergunta é, por que eles emigraram? Como é que era a vida deles? É, eu posso ver que ele morreu e foi enterrado em Logan, mas da África do Sul para Logan, especialmente naquela época, era uma longa viagem. Então, eu serei interessado em descobrir um pouco mais sobre isso. Certo. Temos informações suficientes aqui. Temos um nome, uma data e um local. Por isso, você deve conseguir encontrar registros. Vamos acompanhar com o James em que episódios futuros ele como está se saindo. Meu desafio de 5 minutos para você é escolher um antepassado sobre o qual você queira descobrir algo mais e escolher uma pergunta que você queira. Escolha uma pessoa com uma data, um evento e um local. Boa sorte. Veja outros vídeos que o ajudarão a começar a sua história da família. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.